Augusto Serra dando entrevista pra gente aqui, Augusto, a festividade continua, 13 de maio não para, teve uma troca de local e você como representante da cultura condoense está aqui presente. Pois é, Marão, como militante do movimento negro, como uma figura sempre presente nessas atividades comemorativas do 13 de maio, nós viemos aqui prestigiar o primeiro evento realizado pela gestão do prefeito José Francisco. A gente sentiu falta da festa no Centro Operário Podoense, local tradicional, onde ela ocorria, mas que por decisão do prefeito em relação à questão da pandemia, fizeram uma opção de fazer a festa em praça pública, de alguma forma lembrando a data, celebrando a data, e a gente quer parabenizar pelo esforço. A gente tem que reconhecer o esforço da realização da festa, porque eles poderiam perfeitamente dizer que não iam fazer nada em detrimento da pandemia, mas optaram por realizarem de uma forma que minimizasse os riscos. E a gente parabeniza e não poderíamos deixar de estar presente independentemente de qualquer coisa.